O meu nome é Tiago Santos. Recordo-me que fiquei bastante impressionado. Esta é de todas a que me impressionam mais. Tecnologia de ponta, gostei bastante do panorama geral que encontrei quando cheguei cá no primeiro dia. Aquilo que eu mais gosto de fazer como estudante de projeto é o acompanhamento por todos os departamentos em que eu tenho que atuar. O lidar com as pessoas é um dia-a-dia muito ativo. Temos um excelente ambiente de trabalho, acaba por ser um fator que potencia, é o que ajuda a facilitar esse meu envolvimento com todos os departamentos. Ou seja, as pessoas, que é um grande ativo que nós temos nesta empresa. O à vontade, o ambiente de trabalho e são as coisas com que eu mais me identifiquei desde o primeiro dia em que cá cheguei. A minha relação com os colegas, eu creio que é boa. Nunca tive um superior com as qualidades como tenho aqui. Quero continuar a cá estar, porque estou a gostar e que nada mude.